Aê, família é o seguinte, é Marie contra Ravena Ravena começa E quem quer batalha boa, grito o quê? Sanker! Grito o quê? Sanker! Oh, 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 oh Ei, não pode ter panela, é só verdade nos falantes O que vocês querem ver? Sanker! Não pode ter panela, é só verdade nos falantes O que vocês querem ver? Sanker! Aê, chego com a disciplina Aqui representando sempre a força feminina Por que não corre, eu tô por mim e por você Só que quando a labuta trava, você é a primeira a acender Porra, não vou dizer nada pra te constatar Porque pela sua cara eu já vi que cê vai apanhar Aê, cê sabe mina, que você é muito feia Aqui eu vou te bater E cê sabe que nós tá na aldeia E cê sabe né, mano, improvisando nesse verso Aqui hoje você tá de franjinha E aqui eu te bato E você sabe que você não vai representar bem da rima Tá debochando trouxa Ó o que eu digo pra você Guarda o seu deboche pra depois que cê perder Você vai deixar, Marinha? Você vai deixar? Vai! Vou, 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 vou Ei, 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 rá E é a minha primeira vez na aldeia Pode pra que hoje eu corto o Judas da senha Entendeu mina? Cê julga por aparência É porque na minha cima cê não tem existência Cê não sabe, não compete, não consegue competir Desculpa aí, se afasta porque o cheiro tá ruim Então presta muita atenção Mina, na verdade você não representa os refrão Então para Porque na verdade cê parece um cara Tá ligado? Não tem um tara E na verdade hoje eu vou te espancar Essa mina é muito louca Tá achando que vai ganhar Oh, é uma otária Cê é muito louco Tá ligado aqui hoje Deixa a Ravena tomar pipoco Aê, família Quem gostou dessa batalha vai fazer barulho Mano, repetindo Quem gostou dessa batalha vai fazer barulho É isso aí, família Cês ouviram acima, certo? Vamos ser justos Por que começou o barulho para a Ravena MC? Barulho para a Mari MC? Mari MC 1 a 0 E quem terminou? Mano, quem terminou? Então levanta a mão aqui, por favor É só as índias mais pesadas da tribo que incêndia e se batalha E se batalha É só as índias mais pesadas da tribo que incêndia e se batalha A Ravena é tipo daquela que vem com os versos preparado Pra pegar você tem que vir do vale do desesperado Irmã, cê é muito ruim Suas rimas é uma bosta Na verdade cê pode até tentar Mas cê nunca vai ter resposta Cê não tem flow Não tem ideia Não sei por que tá aqui Desculpa minha irmã Mas eu te detono no free Não adianta ter tatuado Se você não segue a caminhada Desculpa minha irmã Mas hoje você não vale nada Entendeu? Desculpa como que a gente vai chegando Essa mina tá louca Agora aqui tá se achando Pode mandar resposta Tenta levar pro terceiro round Cê apanha lá e depois eu te enterro no underground Cê apanha lá e depois eu te enterro no underground Olha, cê quer ganhar de mim Então ajoelha e faz uma prece Cê falou que eu não represento O freestyle no pente Graçado que cê não me conhece Só que cê sabe né mano Improvisando aqui você não arruma nada Você é a sua primeira vez E pelo que você me mova Eu percebi que você tá muito emocionada Só que cê sabe né mano Improvisando aqui nesse verso Hoje você vai apanhar pra Rabena É melhor você ficar muito esperto Até porque eu falo pra ti Você não deveria ser MC Sabe por que que você chegou E não representou muito bem aqui Até porque ainda tem mais Do que eu falo pra você Eu esqueci o que você falou Só que agora é algo que eu tenho pra te dizer Olha, nivão seu despejo suor Você falou que eu sou ruim Engraçado que cê é pior E outra coisa Não vai se eu não me acanho Não tá fedendo não Porque diferente de você eu tomo banho É família direito da MC Votação Vamos lá Primeiramente Barulho paraíso e segundo round Vocês ouviram assim mas sejam justos Porque aí começou Barulho para Marinhê Barulho para Ravena Apenas Terceiro 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 Aê família antes do terceiro round Eu só vou pedir pra quem tá à minha direita Dar um passinho pra trás Que tá invadindo o ringue Tá invadindo o ringue Esse Mano Só vem aqui A ver Vem mais pra cá Por favor E quem tiver minha esquerda Dá um passinho pra frente Por favor Mais um passinho pra frente Por favor Pressionar as MCs para cima Saírem melhores Aê família Terceiro round A vena começa E quem quer terceiro round Muito sangrento Grita o quê? Essa aqui é o tipo de cadela que não morde e só late Ela só tá rimando porque não é essência Que apareceu na câmera pra ter hype Então me poupa menina Peça atenção no que cê fala Você sabe que pra Ravena hoje você é perto Então é melhor Show Rala Rala Aí mina As minhas rimas são um espetáculo Eu nem preciso te atacar porque você é o seu próprio obstáculo Ficou fazendo uma repetida no seu round-round Na moral mina Você não representa nem um pouco o underground Quer falar de hype? É porque cê tá voando Não sabe De novo eu te falo que você vai perder Então é melhor ficar esperto Ela se julga uma boa Ele se não consegue contar nem quanto tem os versos Puta que pariu Agora na improvisada Você tá me julgando logo Você que veio pra batalha só com as decoradas As decoradas cê tá louca Minas cê é muito escrota Na verdade cê não tem resposta Por isso que hoje cê toma uma gota Toma uma gota porque até que aprendendo a fazer Tipo o ProCD Mas cê não aguenta porque hoje cê veio batalhar a louca de LSD Louca de LSD Cê sabe que você tá de caô Acho que no caso a louca é você Porque você olhou pra mim e até trevou Até porque eu falo pra você Olha o que eu digo aqui no ProCD Você acha que você vai me ganhar Mas a sozinha ainda é muito lhe Ela fala que é muito decorada Mas essa só usa muleta Eu falo que ela é decorada Porque ela sabe que é muita treta Não sabe fazer letra Não sabe fazer improvisada Então desculpa minha irmã Não adianta essa cara de debochada Na sua mente é que eu abro uma cratera O que eu faço em 30 segundos Você não faz nem no te livre a desmatéria Pô Sabe o que eu falo pra você? Aí me é tipo um baque Cê falou que eu não sou boa de resposta E não se prepara pra ver o nosso ataque Lembra no primeiro round Que ela me chamou de cadela Você parece uma louca Que foi estuprada na cela Desculpa minha irmã Mas você é muito ruim Uma entonta Mas na verdade Tá ligada que hoje Você não tá pronta Aê família Aê família Sem dispersar Por favor Atenção pra votação Mano Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Acabou É isso Primeiramente Barulho para esse terceiro round Mano Olha o tanto de gente Que tem aqui Olha o tanto de gente Que tem aqui Barulho para esse terceiro round Aê família Aê família É o seguinte É É Tem Fica suave A gente tá falando Tá ligado Se você não conhece a batalha Levanta a mão pra mim Vê por favor Pra eu ver Pode falar Tem alguém aqui Que nunca assistiu Uma edição da batalha da aldeia Aqui Não falou da família Não falou de ninguém Ok Esse atalhinho Mano É o seguinte Mano Tá bom Tá bom Depois vocês conversam Depois vocês conversam É o seguinte Eu sei da minha conduta Certo Eu sei da minha conduta Nath Cruz Você sabe da sua conduta Sabe da sua conduta Bia Você sabe da sua A gente sabe da nossa conduta E da nossa ideia Vocês estão votando Aqui não tem regra Eu não posso cortar se eu quiser Aqui não tem regra Eu dei alguma regra aqui Para as MCs Eu dei alguma Então mesmo se ela tivesse quebrado alguma Eu não ia poder cortar Porque eu não avisei nada Vocês têm as ideias de vocês Eu tenho as minhas A Bia tem a dela A Nath tem a dela Vocês vão votar em quem vocês quiser Isso daqui mano É vocês Entendeu Primeiramente Barulho para esse terceiro round Vocês ouviram acima Sejam justos Para uma só Não gostou Palma Barulho para Barulho para Ravena Barulho para Marie Ravena próxima fase Barulho para Marie Família Barulho para a Maria Barulho para a Maria Barulho para a Maria Barulho para a Maria Barulho para a Maria